Música Música Hoje nós vamos falar sobre a gente sobre o Pathwork, que é o caminho da autotransformação, né? O Pathwork, ele traz como ativamos a nossa consciência maior que reside dentro de nós, né? Eu vou falando, no final eu fico aberta para perguntas, né? Para que vocês possam saber um pouco. Eu vou falar um pouco o que é o caminho, como ele chegou até nós e, de alguma forma, vocês podem registrar as perguntas que eu vou tentar respondê-las no final. Então, o grande desafio deste caminho, deste trabalho, é ativar a consciência que reside dentro de nós. Porque nós vivemos... A gente acredita que a gente se conhece, a gente acredita que tem uma muita consciência, mas quem tem vindo nas nossas palestras já percebeu quantas coisas nós não conhecemos de nós mesmos e que acabam atuando na nossa vida, né? Aquele material que está no nosso inconsciente, que a gente não sabe o que está acontecendo, e esse material também atua e cria a nossa vida. Então, vamos olhar o que é o pattern. Se a gente olhar a psicoterapia, como a gente conhece, né? A gente vê que ela confronta a negatividade, né? Ela confronta... A pessoa procura, geralmente, a terapia quando ela tem conflito, quando ela está no negativo, né? Geralmente, é raro a pessoa que procura uma terapia quando ela está super bem, né? Mas, então, ela procura quando ela está num conflito, quando ela tem alguma coisa que não está cabendo na vida dela. E o patchwork, ao mesmo tempo que ele usa todos os conteúdos da terapia, da psicologia, ele também é um caminho espiritual no sentido que ativa o nosso ser espiritual. A gente não está dizendo a nossa religião, né? A nossa parte dogmática e religiosa. A gente está falando o ser espiritual que todo ser humano é, né? Todos nós somos seres também espirituais. Nós pensamos, nós refletimos, nós indagamos, nós perguntamos qual é o significado da vida, nós fazemos ponderações, fazemos balanço, nos perguntamos por que que eu tenho essa vida e não aquela? Por que que eu casei ou não casei? O que que é ter o meu ser ativado? Por que será que eu escolho uma profissão e não outra? Né? O que que todos esses questionamentos trazem para nós? Qual é o sentido da vida? Então, ele traz, ao mesmo tempo, esse conteúdo espiritual, traz também o conteúdo psicológico. Por isso que nós trabalhamos em todos os níveis, né? Então, essa é a soma. Se a gente for olhar o Pathwork, ele é a soma, ele é o caminho que junta a psicologia com a espiritualidade, né? Então, por isso que é difícil definir o que é o trabalho. Porque psicologia, todo mundo sabe o que é. Espiritualidade ou religião, todo mundo sabe, ou pelo menos tem uma ideia do que é. Mas juntar essas duas coisas é um grande desafio, né? Porque nós juntamos a personalidade, o ego, essa parte que nós estamos aqui na Terra e também a nossa parte interna, que é o que viemos fazer aqui. Para que estamos aqui? Né? Como nós, como seres humanos, todos nós, começamos a vida através da dualidade, né? Nós somos seres duais. Certo, errado, bom, mal, feio, bonito, prazer, despazer, vida, morte. Tudo é dual na vida, né? E com esta dualidade que nós nascemos por sermos seres humanos encarnados e divinos ao mesmo tempo, né? Nós temos dor. Né? A gente tem dor física, nós temos dores emocionais, nós temos dores mentais, nós temos dor. Né? E quando nascemos, a nossa criança pequena, ela não consegue lidar com a dor, porque ela não tem o psiquismo elaborado o suficiente e não tem material psíquico o suficiente para lidar com a dor. E aí ela cria defesas, né? E ela percebe que a realidade tem pouca, ela tem pouca, ela não tem uma grande plenitude, porque através da defesa, quando a gente fala defesa, é a gente vira bonzinho, a gente se submete, ou a gente vira o rebelde, o agressivo, enfim, a gente usa os mecanismos que são possíveis, ou a gente fica indiferente, a gente, entre aspas, se retira, fala, ah, tudo bem, não é nada comigo, eu vi que a minha mãe gosta assim, eu vou fazer assim mesmo, e pronto. Né? Então, nós acabamos criando defesas. Por quê? E aí temos uma realidade relativa. Né? Mas, o nosso anseio real fica lá parado. E o não real, o infantil, nos leva a essa dualidade entre o anseio da maturidade, e o anseio infantil, há uma necessidade de ter uma mudança. Então, se nós olharmos desta forma, nós criamos um psiquismo de dualidade, de dor e de necessidade de mudança. A gente só vai perceber isso quando a gente chega na maturidade, quando a gente chega no nosso adulto. Enquanto nós estamos na criança, no adolescente, a gente está em contato com a dor e não sabe lidar com ela. Quando nós olhamos para o trabalho, o trabalho começa quando a gente entra em contato com a dor e entra em contato com a realidade. E aí a gente vai ver que a felicidade é dor e mais prazer. Que tem momentos de dor, tem momentos de prazer. Então, o trabalho do Pesco, ele faz com que nós entremos em contato com a dor. Não para que a gente sofra, mas para que a gente a transforme. Porque quando nós éramos crianças, a gente não conseguia fazer isso. Então, a gente começa no trabalho a entrar em contato. A gente entra no trabalho com todas as defesas montadas e armadas. a gente já sabe que a gente se submete à empresa, ao trabalho, se submete aos vizinhos, se submete à aprovação dos outros, ou fica rebelde sem causa com muitas situações. E o trabalho traz a possibilidade de entrar em contato com a dor. Não para sofrer, mas para transformá-la. porque se nós não soubermos lidar com a dor, a gente não vai ser feliz o suficiente. Porque se não entramos em contato com a dor, também não entramos em contato com a vitalidade que está por trás da dor. É como se fosse uma nuvem, que a gente não vê o sol por cima, mas ele está lá. O sol está lá, mas a gente não vê por causa da nuvem. Então, a dor faz com que a gente, quando a gente está preparada no nosso adulto hoje, nós já podemos, através do nosso psiquismo que já está elaborado, entrar em contato com a dor. Devagar, dia a dia, um pouquinho de cada vez, para que a gente possa viver com mais intensidade ou prazer. Quanto mais a gente tem consciência das nossas dores, mais a gente entra em contato com o prazer. Porque a gente pode transformá-las. Quando a gente sofre e não sabe por que está sofrendo, é esse o grande desafio da vida. Essa dor maior. Quando a gente está sofrendo e não sabe por que. Fiquei doente e não sei por que. Brigo com meu marido e não sei por que. Tenho um problema com meu filho e não sei por que. Tenho uma dor dessa separatividade e não sei por que. essa é a grande dor. Quando a gente sabe o porquê, quando a gente entra em contato com a consciência do porquê, você tem poder de escolha. Enquanto você sofre e não sabe, você tem uma dor muito maior do que quando você sofre e sabe. É que nem uma doença física. Por pior que seja uma doença física, quando você sabe qual é a doença, a doença tem a possibilidade de cura. Você vai atrás da cura. Se você não sabe que doença você tem, mas você sofre, tem dores, tem, se sente mal e não sabe o que você tem, você não sabe o que fazer. Você sofre muito mais porque não tem caminho. É a mesma coisa no nosso emocional e com as nossas crenças e imagens que estão aí. como é o processo? O processo é a gente entrar em contato com a insatisfação que há na nossa vida. Quais são os círculos e os processos involuntários e inconscientes? Quando a gente tem uma insatisfação na nossa vida, a gente tem uma questão aí para ser olhada. Toda área que tem uma desarmonia, uma insatisfação, um mal-estar, tem alguma coisa para ser vista. Porque senão a gente não teria isso. Porque se nós olharmos o fluxo na vida, é para a gente não ter dor. A vida, se não tiver nenhum impedimento, a gente não teria nenhuma dor, nem física e nem emocional. A gente fluiria com a vida. Nós não fluímos porque existem processos involuntários e inconscientes atuando dentro de nós. E aí essa insatisfação aparece. Então, é importante que a gente saiba que o trabalho do peço faz com que a gente entre em contato com as causas. Entre em contato com o diagnóstico de qualquer problema emocional. o processo também é para ativar e para que a gente possa viver a felicidade e o prazer. A gente não tem ideia, gente. A gente, nessa vida, vive em função do prazer. Né? Só que, como muitas vezes, a gente não percebe o prazer positivo da vida, a gente entra no prazer negativo da vida. Pode ver quanta energia, quanto prazer, quantas células atuando quando você está numa briga ou numa discussão. Né? Ou numa coisa que você quer defender o seu ponto de vista. As suas células ativam, você grita, você fala alto, você gesticula. Né? Então, tem prazer. Só que é o prazer negativo. Então, o trabalho é a gente transformar na outra que a gente faz o trabalho de transformar esse prazer negativo num prazer positivo. Na felicidade e no prazer real de estarmos vivos. A gente esquece quanto prazer existe de estarmos vivos. A gente só olha pra isso e sente dor quando a gente tem uma doença. Até lá, a gente acha que é uma coisa assim. Está vivo? Né? Ou ter um filho, ou nascer um filho, ou o filho se formar, ou ter um namorado, ou ter, sei lá, todas as coisas boas da vida, né? A gente acha, dá por pressuposto que isto é normal. A gente não se dá conta do quanto isto é prazeroso estar vivo. Né? Então, traz a volta do prazer. Né? Porque nós vivemos através do prazer. Seja negativo ou positivo. É onde a gente direciona a nossa energia. E também, nesse processo, é viver o nosso ser superior em contato com a força vital. Eu já disse aqui em algumas palestras o que é a força vital. Força vital é a força de vida. É o que faz a gente vibrar nesta vida. é o que faz a gente acordar de manhã e falar tenho mais um dia pra viver. Né? Essa é a força vital. Então, esse trabalho ele faz a gente entrar em contato com esta força vital. O que eu vim fazer? O que eu posso fazer hoje? Qual é a minha doação hoje? O que eu posso fazer pro universo? Já que eu tenho saúde, que eu tenho um eu superior, já que eu tenho inteligência suficiente, já que eu tenho um corpo físico saudável, né? O que eu posso fazer? Né? Pra atuar essa força. Né? A gente vê muitas vezes pessoas que chegam no trabalho muito desvitalizados. Né? E depois, conforme vai fazendo o trabalho, vai ficando com a energia voltando. Vai voltando. É como se acordasse as células que elas estão dormindo. Elas estão sem vitalidade. Mas como é que elas não estão sem vitalidade? A vitalidade existe. Só que a gente está deixando-a parada. É como uma água parada que vai dar dengue. Né? Se a gente deixar a nossa energia parada, também vamos ficar emocionalmente parados. Né? E a energia é pra ser fluida. Então, o trabalho é pra que a gente traga essa força vital para atuar no nosso cotidiano. Pra que a gente viva na plenitude pra que viemos. O trabalho também é pra que a gente reconheça a nossa máscara. E o nosso eu inferior e o nosso eu superior. No nosso no pé que a gente diz o eu inferior são os nossos defeitos. Né? A raiva, a inveja, a preguiça, o orgulho, a vaidade, o medo, a prepotência, né? São o eu inferior. E também a intenção de estarmos separados dos outros. A nossa crueldade, a nossa negatividade. O nosso eu superior são os nossos talentos, as nossas qualidades, a nossa bondade, a generosidade, tem integridade, sabedoria, amor, compaixão, né? Poder real de realizar as coisas. Esse é o nosso eu superior, né? No nosso trabalho tem essa denominação. O eu inferior, no mais profundo dele, é a intenção de estarmos separados dos outros. Né? A gente vai falar eu não, que não é verdade, eu não quero. A gente quer. Muitas vezes a gente quer. Quando a gente não pede desculpas, quando a gente sabe que cometeu um erro, mas não vai se retratar, quando a gente levanta a cabeça e fala, mas também ele fez mesmo isso pra mim, né? Então, a gente tem um lado nosso que tem uma intenção de estar separado. O eu superior é a intenção da união, mesmo quando a gente não consegue, né? A gente tem como postura de vida a intenção de estarmos unidos às outras pessoas, aos nossos filhos, aos nossos companheiros, aos nossos clientes, à humanidade de uma forma geral. Como nós fomos ensinados a não mostrar o nosso inferior, porque ele é feio, nós então criamos máscaras, né? Que eu já falei aqui, a máscara do bonzinho, da boazinha, a máscara de eu posso fazer tudo pra você, né? As máscaras que a gente faz, a gente não quer fazer uma coisa, mas faz, né? Então a gente cria as nossas defesas, pra não mostrar o nosso lado sombra. Mas nós viemos aqui exatamente pra transformar esse lado e pra reconhecê-lo, né? Mesmo que a gente não consiga fazer isso com as outras pessoas, nós podemos pelo menos saber que nós estamos na máscara. Já é um grande caminho, quando a gente sabe onde a gente está, né? A gente sabe que está unida, sabe que está separada e sabe que está na máscara. Mesmo que a gente não consiga falar isso com as outras